Olha, por falar em rodovia, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, deve iniciar neste mês de junho novos reparos na MG320, na entrada da cidade de Jaguaraçu. A estrada tem algumas erosões e compromete a entrada em algumas cidades, né? Olha lá, olha, bota erosão nisso, né? É, a Gisele Ferreira tá chegando pra falar da MG320 em Jaguaraçu. Gisele e Rodney Ferreira, que estão aqui em Valadares. Gisele, boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E essas imagens que você mostrou aí agora, Nico, são do ano passado, quando eu e o Rodney estivemos em Jaguaraçu, na rodovia que liga Jaguaraçu a Marliere, nós mostramos a situação precária dessa estrada. Essa estrada também é a principal via de acesso à BR381. Agora, o Departamento de Estrada e Rodagens informou que vai fazer o reparo dessa estrada, que é muito importante ali pra região do Vale do Aço. E, inclusive, o ano passado chegou a fazer melhorias ali no trecho, porém as fortes chuvas também danificaram a estrada. A previsão do DR é que essas obras de melhoria sejam feitas nos próximos dias, da primeira quinzena de junho entre a primeira de julho, e que a previsão de término é de 90 dias, Nico. Agora, o DR garantiu que durante as execuções das obras não será interditada, a estrada não será interditada, o trânsito vai ocorrer normalmente pra quem precisa passar pelo trecho, porque a UDR vai fazer uma variante de passagem, uma espécie de desvio, para que o trânsito não fique comprometido. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui. A Gisele que está pertinho de nós hoje, está aqui na JK, né? A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.